Salve, enteada de Inter! Tiago Zuma chegando pra gente analisar esta vitória diante do Cuiabá. O resultado saiu melhor do que um pouco do desempenho. O desempenho do Inter oscilou. O Inter começou um pouco retido no jogo, foi melhorando especialmente com o ingresso do Aramco Patrick e o Arangues. É natural, né, que são jogadores considerados titulares, estavam preservados pro começo da partida. O Inter mirando essa múltipla jornada de jogos em quatro dias e com isso depois teve mais transição de bola, teve mais domínio, teve mais fluxo de jogadas, especialmente o Maurício tem decaído. Hoje eu vejo com reserva do Inter, né, pro Inter tentando ajeitar algumas peças. O Gumbário entrou, trancou defensivamente o lado direito e ofereceu ainda repertório ofensivo, chegando inclusive a marcar o gol. Uma arbitragem desastrosa, eu não quero nem falar sobre arbitragem porque pra mim só tem um resultado, tá? Na segunda-feira esse árbitro tomou uma geladeira, não tem como. Ele liberou o Ramon com licença para matar, o cara deu uma cotovelada no Wesley, o cara tirou sangue do Gumbário, e o cara entrou por cima do joelho do Borré e levou apenas um cartão amarelo no mínimo nessas três faltas. Não tô nem falando de outros lances do jogo. Teve um lance questionável em que o jogador tava com os dois pés dentro do gol, alguns dizem que tava com a cabeça fora pra tirar o gol. Teve o pênalti que ele só nega do Inter porque vê uma falta do Borré, uma falta recuperada num replay, onde daí se vê uma carga cometida que talvez não tenha a força que tem, eu acho bastante questionável. E depois aquela expulsão do Rocher que é um absurdo, um absurdo completo, né? O Rocher tomou uma tesourada e acaba expulso, ele teve que revisar porque senão sairia no camburão, né? Bom, mas o Inter venceu porque precisava e porque podia. O adversário frágil, combinado com o crescimento do Inter dentro do campo de jogo, acho que o Codê controlou bem as ações, as iniciativas, mexeu bem, fez uma escalação alternativa, mas que vai preservando algumas peças importantes, e agora o Inter vai ter que saber sobreviver sem o Rafael Borré, sem o Ender Valencia, sem o Rocher, que é um jogador importante pro jogo, né? Do Internacional pra esse controle. Vai entrar Fabrício, vai entrar o Alário, a gente vai ver quem é que vai reformatar esse time do Inter, mas hoje eu vejo que o Wesley é titular absoluto, eu acho que o Fernando tem que entrar nesse time, embora o Thiago Maia tenha jogado bem. Tem peças, esse é o grande benefício que o Codê tem à disposição pra dar sequência. Vamos ver contra o Tomayapo, tem alguns treinamentos pra gente fazer aí uma validação, tá bom? Deixa o teu comentário sobre a vitória do Inter, o Inter que logo logo aí volta a campo na terça-feira e que dentro do Campeonato Brasileiro já tá querendo chegar nos líderes. O oferecimento é no Egg Power, a nossa história é chocolate, um abraço, tchau!